Vocês viram hoje que no TikTok a galera perdeu a vergonha de ser otária? Pô, mano, eu vi um bagulho no TikTok hoje, pô, inacreditável, pô. Ó, a mina postou isso aqui, ó. Pai, tô namorando. Aí depois corta pro trecho do pai falando, me diz que dessa vez ele não tem tatuagem e não é preto. Pô, mano, pô, perderam, foda-se, né? Tocaram, foda-se, né? Virou bagunça o bagulho. Assim, a mina, pô, inacreditável, mano. A mina achou, tipo assim, tudo bem, ah, tá tranquilo. Eu postar aqui sobre o meu pai racista na internet, tá ligado? Ah, tá tudo na paz. Pô, meu pai é racista mesmo, e daí, tá ligado? Pô, virou bagunça, pô. E aí ela se pronunciou. Ah, pô, eu tô com medo do pronunciamento. Quer dizer, eu acredito que é o pronunciamento, né? Tá na resposta. Pô, mano. Oi, meus amores, tudo bem? Então, vem aqui se pronunciar, é um assunto que tá sendo bem... Izinha Moedas. Ela trai, né? Aquariana Nata, né? Deu igual o Chico Moedas, né? Izinha Moedas. Ela começa rindo, né? Começa rindo. Já tá errado, né? Te chamou de amor, Rod? Eu não, eu não. Oi, meus amores. Não sou? Não sou? Sou casado, sou amor de ninguém, não. Tudo bem? Quer dizer, sou o amor de minha esposa. Então, vem aqui se pronunciar, é um assunto que tá sendo bem... Ah, esse relógio por cima da blusa aqui é sacanagem já, né? Já começou jogando no foda-se, né? Falado lá no Twitter. Então, galera, eu vim aqui falar que vocês estão interpretando totalmente errado e eu... Ah, lá vem, lá vem, lá vem, lá vem. Vocês estão interpretando errado, hein? Eu achei que não tinha que chegar nesse nível, eu adivinha que se pronunciar. Hum, ah, tá brava ainda. Tá brava, tá brava. Não, não, não pegaram o contexto. Não assistiram 13 mil horas da minha live pra entender o contexto, meu. Galera, vocês estão interpretando o vídeo totalmente errado. E primeiramente, pra quem não tá entendendo, eu tô dizendo sobre o vídeo, aquele vídeo que é assim, ó... Vai repetir, ela vai repetir com orgulho, vai repetir com orgulho, hein? Eu tô gostando de garoto e eu coloquei assim, ó... Ai, mas dessa vez me diz que ele não é preto e nem tatuado. Porque assim, ó, eu só gosto de homem preto e tatuado, entende? A gente entendeu, a gente entendeu. A gente tá chamando o teu pai de racista. Não é você, no caso, né? A gente entendeu que você gosta. Entendeu? Primeiramente, vocês estão interpretando tudo errado. Tudo errado, tudo errado. Tão me chamando de racista. Não, não, teu pai. Teu pai é e você é escrota por achar tranquilo falar disso na internet, tá ligado? E um monte de coisa que... Nada a ver, nada a ver. Quem me conhece sabe... Opa! Demorou! Demorou, mas veio. Demorou, mas veio. Quem me conhece sabe... E que eu... Nossa, eu nunca faria uma coisa dessa. Que eu tenho um monte de amigo preto, assim, negro. E, cara, eles são meus amores. Eu amo todos eles. Eles são todos uns que... Caralho, que essa menina é chata. É uma loucura, né? Queridos, mano. E vocês aí falando merda. Que eu sou racista e que meu pai é racista. Opa! Aí... Você tá se justificando aqui. Achei errado? Achei errado. De toda forma. Mas assim... Justifica teu pai agora. Justifica teu pai agora. Vamos, vamos. Meu pai adora meus amigos. Todos eles. Todos eles. Meu pai... Deixa que não coma a filha dele, né? Senão daí... Não, 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 não. Preto da família, não. Tá aí do lado? Beleza. A gente aceita. Mas na família, não. Meu pai adora eles. E vocês estão entendendo uma coisa que não tem nada a ver. Ué, então... O que é que eu tenho que entender? O que é que eu tinha que entender? Sobre racismo, mano. Eu quis entender... Eu quis dizer que eu só gosto de homem preto e tatuado. Só isso que eu quis dizer. E por que teu pai... E por que teu pai não quer? O que o pai dela fez? Isso aqui, ó. Mostrei no comecinho aqui, ó. Ela postou aqui, ó. Pai, tô namorando. Aí o pai responde. Me diz que dessa vez ele não tem tatuagem e não é preto. Aí agora ela tá falando que ela não é racista e o pai dela não é racista. Que o pai dela é... Adora os amigos dela pretos. Tem a... Eu não sou racista. Tem até amigos que são pretos. Pô, pior... Pior... Pior do que a frase... Eu não sou racista. Eu tenho até amigos que são pretos. É a frase... Já ouvi isso aí numa desculpa de... Numa desculpa de TikTok uma vez também. Que o cara lançou um... Eu não sou racista. Até tem o funcionário preto. Pô, mano. Foi o ápice... O ápice do lixo da humanidade, mano. Vocês levaram pro lado pessoal... Ai, ela é racista. Ai, não sei o quê. Filhona, o bagulho é que tão criticando teu pai. Mais teu pai do que você. Tá ligado? Para aí com isso aí. Vamos pensar um pouquinho pelo menos. Pelo amor de Deus. Vamos pensar. Vamos pensar um pouquinho... Chamou nós de burra ainda, tá? Ó, cês tudo aí. Cês não tão pensando legal, tá? Cês não tão pensando legal. É... Chamou cês de burra aqui, tá? E eu também acho ela paia. O pai é mais paia. O pai é mais paia. Mas eu acho ela... Ela... Ela paia também. Pô, sério mesmo. Tá chato, mano. Tá chato. E aí? Mano, já pensou se o pai nem tá sabendo de porra nenhuma? Cara, eu não falei nada de errado. Nada, 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 nada. E vocês vêm falar merda. Vêm levar para o lado oposto. Vêm falar... Falei nada de errado. Nada, nada, nada. Falei nada de errado. Falei nada. Fiz um TikTok aqui para mostrar que meu pai é racista. Fiz nada de errado. Fiz nada de errado. Falar que é racismo? Racismo na onde, pô? Caraca, mano. Vamos pensar um pouco, mano. Mano, os argumentos dela é... Vamos pensar um pouco, mano. Vocês são muito chatos. Ai, vocês são chatos. Cês levam só para o lado ruim? Eu queria não dizer que... Ai, eu gosto de ir preto, tatuado e pá. E os caras levam lá para o Twitter e falam... Ai, racismo, racismo. Essa daí é racista. E agora tá vindo para minhas outras redes sociais. Cara, eu... Nossa, mano, eu tô muito brava. Eu tô muito... Não, eu tô muito bobo. Eu tô bobo. Eu tô bobo. Ah, eu bovei. Eu tô bovei. Hein? Hein? Só porque o meu pai fala mal de preto, ele é racista agora? Ai, não pode mais parar mal. Vira racista. Ai, aí eu fico tite. Ai, eu fico tite. Eu tô bolado com essas porra aí. Porque, cara, eu não faço... Eu não fiz nada, nada, nada. E os caras vêm falar merda. Em vez de tirar a satisfação comigo, eu tenho que ficar... Tem que ir lá... O erro tá aí. Tem que ir lá tirar a satisfação com ela. Diretamente, tá? Comentando merda aí na internet. Então vamos parar? E tem menino e menino que é assim, ó. Vem alguém falando merda, merda, e vai na onda. Vai na onda, vai... Olha vocês, ó. Vocês vão tudo na onda aí, ó. Vocês são tudo Maria vai com as outras. João vai com os outros. Joel vai... Vai queizeitris. Vai indo, vai indo, vai indo. Isso vai se repercutindo. E tá se repercutindo muito essa merda aí que eu sou racista. Mano. Nossa, mano, que raiva. Que raiva que tá me dando isso aí. Pelo amor de Deus, galera. Eu cheguei ao pontinho. Fiquei me pronunciar aqui. Mano, eu sinto que esse vídeo não acaba aí, tá? Eu sinto que esse vídeo não acaba aí. Eu vou lá no TikTok dela. Porque assim, o vídeo acabou cravadamente em 2 minutos e 20. Que é o que cabe de graça no Twitter, né? Que é o que cabe de graça. O cara não ia pagar o Twitter pra colocar mais tempo desse vídeo ali, né? Vou achar ela lá no TikTok. Izinha moedas. Ih, apagou. Ih, perdi a conta de 170 mil. Apagou, não. Foi banida. A conta aqui, mas ela privou. Hum, sei não, hein? Sei não, hein? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Isso aqui é vídeo velho. É velho? Oi, eu queria esclarecer sobre minha conta que eu tenho. Que vocês sabem que eu tenho a Izinha moedas, né? Uma foi banida. Por que será? Mas tudo bem, né? A gente vai recuperando aos poucos. Eu queria falar um pouco sobre ela, tá ligado? Tipo, mano, vocês têm que entender que aquela conta lá é ironia. E essa daqui? Ah, pronto. Ah, pronto. Era isso. Não entenderam a ironia do meu pai racista. Eu vou ter como reserva, mas eu não vou postar aquele tipo de conteúdo, relaxem. Eu vou, tipo, fazer mais o Gareth to me, tipo, sabe? Uma conta... Gareth to me! Sempre é ela. La famosa ironique. La famosa ironique. Reserva, assim, bem... Sabe? Meu dia a dia e tal. Mas eu queria falar sobre o que ela conta lá, especificamente, esse vídeo. Mano, tipo, vocês levam muita coisa boba pro coração. Tipo, coisa que é ironia, tá ligado? Ah, levaram coisa boba. Meu pai é racista. Coisa besta, cara. Coisa besta, cara. Tipo, quando é homem, a maioria das pessoas bajulam. Ah, lá. Ah, lá. Lacrou no 6. O ouro é um xinho. Todo mundo entende. Ninguém me entende. Quando é mulher, a maioria julga. E a gente tinha que quebrar isso, pelo amor de Deus, galera. Pelo amor de Deus. Lacrou, lacrou, mano. Lacrou. Que é chato, mano. Eu tô, tipo, sendo muito, muito, muito atacada. E, tipo, cara, não é que eu ligue. Eu não dou bola, tipo, porque eu tenho muitas coisas a fazer. Ah, deve ter sim. Deve ter coisa pra caralho fazer. E dar bola pra coisa fútil, tá ligado? É, eu não sou daquele jeito, primeiramente. E as pessoas acham que eu sou daquele jeito. Mano, eu acho que esse vídeo... Por incrível que pareça, esse vídeo que a gente tá vendo agora, ele é de uns tempos atrás. Eu acho que não é o primeiro cancelamento dessa mina, tá ligado? Não é a primeira vez que ela fez merda. Eu acho que a gente tá assistindo um vídeo de desculpa de outra cagada dela já. Eu sou a pessoa mais trouxa desse mundo. Meu, eu sou uma pessoa trouxa, trouxa, trouxa. Trouxa, trouxa, verdade. E eu falo mesmo. Poxa, mano, eu queria que vocês parassem, colocassem a mão na consciência um pouco e percebessem que é ironia. É ironia, pô. Ela é trouxa só porque ela não foi chamada no Harry Potter, não ganhou cartinha. E lêssem a build dos outros, pelo amor de Deus, antes de falar alguma merda. E as pessoas, elas não têm argumentos sobre o que falar e xingam a aparência. O que não é nada legal, nada. Ah lá, ah lá. Não entenderam, minha ironia, me chamaram de feia. Ah, mano, eu acho que é outra polêmica. Já é a segunda polêmica. É a segunda polêmica. Nada, nada legal. E tipo, cara, e a maioria das pessoas que me xingam nem foto de perfil tem. É foto de anime. Ah lá. Ah lá. Nunca falha. Vamos botar a mão na consciência, amores. Vamos pegar a consciência e botar na nossa mão. Digo! Para. Para de comentar, Digo. Pelo amor de Deus. Vai brigar com a Luca, vai. E tipo, vê as coisas, o que é real e o que não é. Tipo, cara, na minha bio tá escrito bem grande. Conteúdo e roxo. Tá. Beleza. Mas é que as pessoas agora tão falando que... Gente, ela é uma adolescente que ama ironia. É uma fé ao que o roxinho. É verdade. Que eu nunca tive isso na minha bio, que eu coloquei só depois que eu levei hate. Opa! Tomou a coça aqui, hein. Mas nada a ver, galera. Eu sempre tive o meu conteúdo irônico na minha bio. Desde a minha conta antiga. Eu sempre... Será? Eu sempre tive. Porque eu coloquei porque não era verdade. É um conteúdo real e irônico. Mas, poxa, galera. Tipo, vamos botar a mão na consciência, assim, tipo, um pouco e ver que é ironia? Ó. Nossa, dá pra ver que ela ficou triste real. Nossa. É uma tristeza tão grande. Me xingaram no TikTok. Por favor, tipo... Puxa. Mas é chata. Então essa conta eu vou ter, tipo, como uma reserva. Só pra eu postar vídeos mais assim, tirando dúvidas, tá bom? E eu acho que era isso que eu queria falar. Chata que é a bosta. Chata que é a desgraça. Ah, maluco. Trouxa, chata e besta, né? Que mina chata. Aí, izinha moedas. Chata demais. Insuportável. Quem é essa menina? Uma mina que postou que... Pai, tô namorando. Aí o pai falando... Me diz que dessa vez ele não tem tatuagem e não é preto. Aí, aí, ela tá achando horroroso que estão criticando ela. Que não entenderam ela. Ai, tão me chamando de racista. Ai, tão falando do meu pai. Cês nem conhecem a gente. Ai, foto de anime. Pô, vai tomar no cu. Vai tomar no cu. Pô, pai é demais, hein? Pai é demais. Mas se você tá no YouTube, deixa o like, hein? Se inscreve. Nossa, vocês gostaram dessa, né? Que trocada de humor de fim de vídeo aí, hein? Quem não der like agora é sacanagem. É sacanagem!